Aí, seu selvagem, se liga nisso aqui, ó O pessoal cercou um tigre aí, o pessoal tá em cima dos elefantes, cercaram o tigre, mas se liga Ah, vem, ó lá, nossa Deixa eu partir pra cima do elefante, meu Tigre é fogo, ó lá, ó lá É, o tigre não é brincadeira não, e essa não é a primeira vez que a gente vê um tigre partindo pra cima E de pessoas que estão em cima de um elefante Tem outros registros aí, inclusive tem até um bem famoso que eu já mencionei aqui Gosto sempre de lembrar desse registro aqui, que é quando um homem, mesmo em cima do elefante, foi atacado pelo tigre O tigre apareceu ali, ó, do nada ali, pelo mato alto Pulou, conseguiu oferir esse homem gravemente, com uma garra Meteu a patada, agarra do tigre Passou, talhou o braço do homem aqui E, meu, é impressionante que mesmo o tigre vendo aí um elefante asiático, que é bem maior que ele E, claro, o tigre não tem a mínima chance de abater um elefante asiático adulto Não tem as mínimas condições Mesmo assim, ele parte pra cima, ó Não é brincadeira não, não arrega não O gatão aí é brabo E, geralmente, esses aí que atacam, costumam ser machos e tal, que estão defendendo seu território Se sentem aquados, então, eles terminam ficando estressados e realmente partindo pra cima Não apenas de elefantes, como também de veículos Tem esse outro vídeo aqui, ó, que interessante O pessoal deu de cara com o tigre aí, o pessoal tava num jipe e começou a dar ré Porque o tigre foi avançando Estava tirando foto, turistas aí no safari Lá no parque de Rantamboré Parque Nacional, lá na Índia E vão lá, dando ré, tudo com receio do tigrão Ó só, e vem mais carro ali, o tigre tá na estrada O animal vai ficando estressado, vai ficando irritado Perdendo a paciência Quer ver, ó, lá vem ele, lá vem ele Ó o desespero É o desespero Cara, tigre é sinistro, dá medo mesmo Como eu falei, naquele caso lá, ele conseguiu saltar até chegar na altura do homem que estava lá em cima do elefante Uma garra conseguiu talhar o braço do homem Imagina se pega mesmo, se encaixa as garras, se morde o pescoço Ele que esses, essas presas aí de 12 centímetros, 10, 12 centímetros Você tá maluco, cara Se pega uma presa dessa, uma mordida e encaixa no pescoço É fatal Tchau